Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre área e perímetro de triângulo, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho. Você sabe como que eu faço para calcular a área e o perímetro de um triângulo? Onde podemos aplicar o cálculo de área de triângulos no nosso cotidiano? Vocês sabem? Bom, primeiro vamos relembrar uma coisinha. O que é um triângulo? Triângulo é aquela figura geométrica plana que possui o quê? Três lados, certo? Por isso que é triângulo, tudo bem? Muito bem. Mas o que é área? E o que é perímetro? E aonde eu consigo aplicar isso daí? Muito bem. Então vamos fazer aqui uma breve retomadinha. Perímetro. Perímetro, ele é o contorno da figura, de qualquer figura geométrica plana, certo? No caso do triângulo, o perímetro vai ser a soma dos lados. Então eu preciso pegar a medida desse lado, mais a medida desse lado, mais a medida desse lado, para eu fazer o quê? O meu contorno, certo? Então, perímetro, guardem aí na cabeça de vocês. Perímetro é a soma dos lados, beleza? Mas e a área? Bom, antes da gente falar de área de triângulo, a gente vai retomar um pouquinho o que é a área do retângulo. Mas professora, você disse que nesse vídeo a gente vai falar sobre a área de triângulo. O que tem a ver com o retângulo? Quer ver? Presta atenção que é uma coisa bem legal. Vamos relembrar. Como que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Pensa bem. Se eu considerar essa medida aqui como base e essa medida aqui como altura, a área é o preenchimento desta figura. Ou seja, quantas vezes essa base vai ser preciso colocar essa base, uma em cima da outra, até dar altura? Quantas vezes? Então, a área do retângulo nada mais é do que a medida do que eu estou considerando como base vezes a medida do que eu estou considerando como altura. Tudo bem? Para fazer o quê? O preenchimento. Mas professora, ainda não consegui entender o que tem a ver o retângulo com o triângulo. Muito bem. Se a gente pensar nos quadriláteros, o que são quadriláteros? São figuras geométricas com quatro lados. E cortar na diagonal, eu vou ter a metade desses quadriláteros, não é? E quando eu corto fazendo uma diagonal, esses quadriláteros, eu tenho um triângulo. Olha lá. Sabia que a área do triângulo é a metade da área de um quadrilátero? Então, olha aqui. O retângulo. Não tem um retângulo? Esse retângulo aqui é um quadrilátero, porque tem um, dois, três, quatro lados. Se eu cortar esse retângulo aqui nesta diagonal, eu vou ter o quê? Esse desenho passa a ser um triângulo, certo? Olha lá. Então, eu tenho o triângulo. Ah, professora. Então, por isso que quando a gente vai calcular a área de triângulo, ele vem dividido por dois. Isso mesmo. Já estou dando umas dicas, né? Já vem dividido por dois. Por quê? É a área do retângulo, ou seja, a área de qualquer quadrilátero, dividido por dois. Por que eu não consigo dividir em dois triângulos? Muito bem. Então, a área do triângulo, eu posso pegar o que eu considerei como base, vezes o que eu considerei como altura do retângulo e fazer o quê? Dividir por dois. Se eu fechar aqui, eu não tenho meu retângulo? Tenho. Muito bem. Então, neste vídeo de hoje, a gente viu que o perímetro do triângulo, ele é o contorno, ou seja, a soma dos lados. E a gente viu que para eu achar a área de um triângulo, nada mais é do que eu pegar base, vezes altura e dividir por dois, porque o triângulo é a metade do quadrilátero, certo? Neste vídeo, então, a gente viu tudo isso, área e perímetro do triângulo. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente trouxe algumas curiosidades e até breve.